Bom dia, pessoal! Bom dia! Já preparando a nossa aguinha filtrada aqui para começar os nossos trabalhos de hoje, né? Já vamos acender o fogo. Está tudo bem aí nessa casa, nesse comércio, nesse trabalho? Quero mandar um beijo para todos vocês. Obrigado por estar conosco aqui no SVT e obrigado por estar com o Delapo aqui, né, gente? Criançada que está aí me assistindo. Um beijo grande para todos vocês. Obrigado para essas que me encontram e já bate aquele papo comigo. Nota 10. Ó, vou fazer uma costela frita à moda chinesa. E aqui é uma costelinha, gente. É tudo de bom. Eu quero falar para vocês que você poderia fazer esse prato com músculo, poderia fazer com acém, tá? Mas é a costelinha à moda chinesa, que vai com um pouquinho de molho de soja. Você vai ver que interessante, que gostoso para você preparar já aí para a família. Vamos começar assim. Vou trazer já as coisas que eu vou temperar. Eu vou te explicando, tá? Vou cortar essa costela já e vou explicar para você os temperos que nós vamos utilizar. Eu já tenho panela de ferro bem aquecida ali, bem aquecida mesmo. Vamos lá, então, para o corte? Vamos cortar as costelas na ripa aqui, ó. Ripinha por ripinha. Vamos tirando. Que beleza, né, gente? Costela. Olha, eu falo para vocês, toda carne que tem osso, ela tem sabor melhor, tá? Ela tem um sabor diferenciado. A carne que é colada no osso, você pode analisar. É top. Todinha cortada. Olha o pedacinho do matambre aqui. Eu não dispenso essa carne, tá? Pode fazer na pressão? Pode fazer. Você dá uma boa refogada nela e põe um tempero do seu gosto e pode colocar. Mas eu vou apelar para a minha panela de ferro aqui, que não é brincadeira. Tô ligando novamente, ela já tá aquecida. Vamos temperar essa costela aqui? Vamos lá? Vamos colocar a metade em um recipiente aqui para nós temperarmos, tá? Eu vou temperar a minha costela com laranja. Se você quiser colocar limão, pode colocar. Só que o limão, você não pode deixar ela descansar, ela pegar o tempero. Por quê? Porque o limão pré-cozinha, ácido. A laranja não. Você pode deixar ela pegando o tempero aí por umas duas horas, no tempero bem condimentada. Ô, costela bonita, rapaz. Olha só. Tá aqui. Vamos lá. Estou colocando primeiramente a laranja, tá? Escolha uma laranja de boa qualidade. Vai no mercado, pega as laranjas que tem a casca fina, pra você ter a certeza de que tem bom suco. Tá bom? Vamos lá. Vai colocando a laranja, de preferência. Coloque uma peneirinha por cima. Olha, eu tô mexendo aqui pra trabalhar com o caldo por cima da minha costela. Espreme bem. Adelapa, eu poderia espremer no meu espremedor elétrico e deixar, pode. Só que eu gosto, pra tempero, cortar a fruta na hora e colocar ela na hora que você cortou e já espreme aqui por cima, tá? Olha só que bacana, gente. Vamos tirar daqui, porque agora eu continuo com o nosso tempero. Vamos lá. Pimenta do reino. Essa eu sempre falo pra você, não quer colocar? Não tem problema, mas que dá um sabor diferenciado. Dá. Tem a pimenta do reino branca e tem a pimenta do reino preta como normal. Pode comprar moída, pode moer na hora, que é muito bom. Vamos lá. Coloca a pimenta do reino. Nós vamos ter que trabalhar um pouquinho com as nossas mãos, né? Então pensa que é muita pimenta do reino. Aqui você vai colocar uma colher para dois quilos de costela, uma colher de sobremesa, não muito cheia. O sal também. O sal, eu quero que você ponha a medida, a sua medida, tá? Esse aí, eu não me meto. Eu sempre falo, olha, sal é medida de cada um. Você observou que eu coloquei apenas uma laranja. Beleza? Olha, você mistura bem os temperos. Se você observar que faltou o sal, que é o do seu gosto, pode. E tenta, pode colocar mais, tá? E tenta cortar as costelas num tamanho uniformizado, para ficar bonito o seu prato, tá? Estou gostando dessa minha costela. Vou finalizar esse tempero com azeite de oliva. Olha, se você tiver um pouco de banha suína, pode cancelar o azeite de oliva. Pôr a banha suína na panela, tá? E fica coisa de doido, né? Fica muito bom. Vamos para a panela, para a gente colocar para fritar. Olha, primeiramente, para você fritar uma costela, você já deve deixar a água quente do seu lado, tá? Deve deixar já prontinha. Você sempre tem que ter água quente na sua cozinha. É necessário. O tampa pesada, gente, eu vou falar para vocês. Uma tampa dessa, eu sempre digo aqui no programa, o cara não precisa nem ir para a academia. É só ficar levantando essa tampa lá na sua cozinha, ó. E você vai ver o que que é bom. Vamos nessa? Um pouquinho de azeite de oliva, na minha panela extremamente quente, tá? Para não grudar as minhas costelas. Esse azeite de oliva que eu coloquei aqui, ele foi só para lubrificar e dar um sabor nessa costela deliciosa. Estou abaixando o fogo e vamos colocar a costela. Vamos lá. Vai colocando a costela, presta atenção, osso para baixo para começar, tá? Então você vê o ossinho dela como tá. Vai colocando. Se você observar, a panela estava muito quente, eu desliguei a panela. Porque essa aqui aguenta, aguenta calor, como diz, né? Olha, pessoal, eu vou colocando a minha costelinha aqui, vou para os meus comerciais e na volta eu já te mostro ela já fritando. Coisa boa! Vamos nessa! Ó, nós estamos de volta, a panelinha fritando essa costela deliciosamente, tá? Aí eu vou dar essa mexida, olha como fica aqui por dentro, gente. Você vê que a costela vermelhinha, você vai pondo essa parte para baixo, tá? Vai trabalhando na panela, tá bom? Vai mexendo, põe a parte mais crua para dar uma selada também. Tem que ir fazendo esse trabalho aqui. Olha, eu vou explicar uma coisa para você. Se você quiser colocar na pressão depois de estar bem selada, excelente. Demora fazer na panela de ferro? Demora. Só que tem um detalhe, o sabor é outro departamento. Outro detalhe importante, se for no fogão de lenha, demora. Mas a turma faz fila para comer costela. Isso eu posso dizer para você. Deixa a panela trabalhando. Vem comigo aqui. Olha, eu tenho aqui, gente, cenoura. Olha o que o Delapa vai fazer. Tenho água quente para colocar na costela. Vou colocar cenoura para cozinhar aqui dentro, para largar esse gosto ali na minha costela. Tá entendendo? Tudo que for legumes que você for cozinhar, pode colocar numa água e vai utilizando no que você está fritando, no que você está cozinhando. de preferência, é água filtrada. É muito bom. Vamos lá. Fica saboroso. Ô, beleza. Beleza. Vamos ir trabalhando aqui. Gente, aqui eu tenho vagem. Já vou dar o corte na vagem, para você olhar, tá? Vamos cortar em tamanhos meio grandes assim. Afinal de contas, essa nossa costela é a moda chinesa. Olha aqui. Vai fazendo esse corte. As vezes você vai comprar vagem e você compra naqueles pacotes já embalados, né? Aí é complicado. Você vê a parte de cima da vagem. Escolhe a vagem lá na banca e você vai ter vantagem. Não estou te dizendo, quer comprar aquela vagem de pacotinho, não tem problema nenhum. Só que eu prefiro pegar na banca. Você escolhe a vagem que você quer. Olha só. Tá beleza. Assim eu vou cortando a minha vagem. Vagem cortadinha aqui, para a gente começar a trabalhar. Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Você vai observar que está até tampado já aqui, tá? Claro, a costela na panela de ferro, ela demora aí uma hora e meia, no pingo d'água. Eu não ia ficar mostrando para vocês toda hora. Opa, isso aí toma tempo. Nós já tínhamos uma outra costela que estava quase pronta, tá? Veio em outra panela e ela está aqui. Quase, quase, quase pronta. E agora eu vou começar um outro procedimento. Vou deixá-la fritando ali. Só para você entender, tá? Que nem o tempero. Eu não tinha como deixar uma hora esperando o tempero. Se você deixar uma hora na laranja, ela além de amaciar a sua costela, fica dos deuses. Vamos lá. Costelinha sendo trabalhada, tranquila. Está macia já, viu gente? Ficou muito tempo em outra panela, em outro fogão. Outra panela igual essa aqui, de ferro. Eu quero fazer para vocês da maneira que eu estou explicando aqui. Bom, fogo aceso aqui, eu vou começar a fazer agora, sabe o quê? Vou começar a fazer a mistura da costela para ela virar a costela do tipo chinesa. Vamos nessa. Primeiramente, eu vou trazer aqui, vou deixar isso que eu já cortei, essa vagem, do lado. Eu tenho aqui bacon. Olha o jeito que eu peguei um pedaço de bacon. Olha o jeito que eu cortei. Meio bacon. Você compra um pedacinho de bacon assim, tira a metade dele, tira aquele couro de trás e corta em tiras assim, ó. E vem para a panela. Vamos colocar aqui na panela, ó. Vamos deixar ir fritando. Não se esqueça de ir mexendo a costela. Você vê que já saiu do osso. Olha o que vira de dois quilos de costela. Olha a quantidade que vira. Ela encolhe, ela diminui. E assim, um pouquinho da minha água com cenoura, ó. Só um pouquinho. Dá um pingo para ela e continua a fritura. Você viu a coloração que está? É show de bola mesmo. Bom, dá uma mexidinha no bacon. Ele tem que fritar bem. Enquanto está fritando, Gengibre. Aqui eu tirei um pedaço de gengibre, dois dedos. Gengibre, tirei a casca e piquei ele. Dá mais ou menos uma colher de sopa. Eu gosto de gengibre. Se você não gostar, você pode diminuir essa porção. Tá? Que lá fica forte, o gosto é muito acentuado. Vamos trabalhar, gente. Aqui eu tenho... Olha só. Eu adoro, hein? É muito bom o tempero. E esta calabresa, eu comprei a defumada. Tá? Porque é muito bom. Vamos cortar em pedaços assim. Olha aí. Tem que estar presente. Ah, Delapa, não quero colocar calabresa. Põe um pouquinho de paio. Só que o paio é maior, não fica tão uniforme. Aqui é gostoso. Pode colocar. Eu estou indo para os comerciais e eu já estou de volta. Vou deixar aqui porque eu quero olhar como está a minha costela. Tá bom? Não sai daí, não. Já estou de volta. Estou de volta, gente. A costelinha está pronta. Olha o que eu vou fazer. Uma tacinha de vinho tinto seco vai entrar aqui. Vinho tinto seco, gente. Não vai me colocar vinho doce aqui. Aí sim. Olha só. Vou deixar ferver um pouquinho aqui, claro. Eu vou lembrar você que o vinho, gente, eu sempre falo, tá? A Delapa sempre lembra isso. Tem pessoas que não tomam bebida alcoólica. Mas o vinho torna-se um tempero aqui dentro. Ele vai evaporar o álcool, tá? E vai se tornar um tempero, um sabor agregado ao que você está fazendo. E fica muito bom. O vinho é feito de uva. Soltou o seu álcool, ele evaporou. Faz parte, faz parte desse conjunto saboroso que nós estamos fazendo aqui. E para completar, eu tenho aqui molho de soja, tá? Vamos colocar meio copo. Lembra que eu coloquei pouquinho sal. Eu falo para você do sal, etc. Por quê? Porque eu vou utilizar esse molho que já é extremamente salgado. Prestou atenção? Vamos lá. Já vou passar para aquela outra panela. Vocês falam, puxa Delapa, você está complicando a situação da gente. Entra vinho, faz em outra panela. Não é isso. Tudo tem um ponto de cozimento, tá? A cenoura tem um, a vagem tem outra. Eu não posso deixar a cenoura derreter e a vagem ficar mais dura. Então, eu faço no passo a passo, para você entender, para você fazer na sua casa com qualidade. Panela no fogo. Delapa, não tinha bacon aqui? Já retirei, já retirei o óleo do bacon. Está aqui o bacon fritinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma passada, tá? Na frigideira, com um pouquinho de óleo, nesta vagem. Aqui eu tenho um pacotinho de vagem, que vai dar mais ou menos aí 50 gramas, tá? Vamos lá. Não está com óleo. Bem lavada a vagem. Vou colocar um pouco de azeite de oliva agora. Pouquinho, tá? Muito pouco. E vamos deixar a panela ir trabalhando. Olha só. Dá um brilho bacana, dá um brilho legal. E tudo que você fazer, gente, com aquele carinho especial, pode ter certeza que dá certo. Enquanto isso, nós vamos dar uma fritura nessa nossa vagem aqui. Vamos lá. Está bonitinho, está 10. Olha só essa imagem aqui, como ficou bonita a vagem, olha. Agora, mais uma mexidinha. Não abandona a costela, não. Olha a coloração, gente. É tudo de bom. Aqui eu vou ter que desligar, que ela está pronta. Se deixar mais, ela começa já a soltar muito do osso. E eu não quero. Gente, você vê que tem um sequencial em tudo aqui, né? Está vendo isso aqui? Óleo de gergelim. Eu vou colocar um pouquinho com a panela, com o fogo desligado. O que eu coloco de óleo de gergelim aqui? Duas colheres de óleo de gergelim. Não tenha dó do óleo de gergelim, que ele é delicioso. Ele que dá o sabor em tudo aqui, tá? E vou vir para cá com a nossa cebola. Você vê que eu estou enchendo minha bancada aqui de coisas, né? Tudo já quase preparadas. Vamos trazer para cá. Olha o corte da minha cebola, qual vai ser. Dá uma olhada. Olha aqui. Vamos cortar a cebola em gomos. Ah, Adelapa, você está fazendo frita demais. Olha, pode ter certeza. Se eu estou fazendo isso, te ensinando, você pode fazer dessa forma, que o sabor é outro nessa tua panela aí, tá? Olha só. Cortada a cebola, toda ela assim. Olha, nós estamos de volta. E essa cebola está cheirosa, está bonita. Vou colocar um pouquinho de sal. Onde que está o saleiro do Adelapa? Está aqui. Não escondam o meu saleiro, não, porque fica difícil. Olha aí. Um pouquinho de sal, uma pitada. Aquela pitada que o Adelapa gosta assim, ó. Beleza? Aí dá aquela mexida. Se você não tiver uma panela lock dessa, pode fazer na sua frigideira. Vai fazendo da maneira que o Adelapa está fazendo. Vamos nessa? Gengibre. É a hora dele entrar. Vamos lá, gengibre. Não se preocupe que essa colher aqui está com aquele sumo, aquela delícia da costela. Aqui tem que deixar dar uma boa fritada. Tá? Cebola dando o seu tempero. Estou ligando novamente a panela da costela. Tá? Deixa ela aquecer. Olha só. Estou pegando uma escumadeira aqui. Aqui é a minha escumadeirinha. Porque agora chegou a hora de nós colocarmos a cenoura. Olha. Já vai colocando a cenourinha al dente. Você vê que ela demora um pouquinho para cozinhar. Não derreteu. Tá? Que maravilha. Beleza. Entra o salsão. Aqui eu tenho dois talos de salsão picados. Deixa a panela ir trabalhando, hein, gente? Entra agora o nosso bacon. Agora é a hora de fazer essa junção de ingredientes aqui. A vagem. E o grão de bico, gente. Grão de bico já cozido. Eu tenho um copo de grão de bico. Tá? Bem bacana mesmo. Já vai guardando as minhas loucinhas aí, minha gente. Olha só. Que beleza. Dá uma olhada. Que coisa chique, olha. Você vê que tudo vai se misturando, né? Olha aqui. Se quiser colocar um pouquinho mais de sal, pode colocar. Dada a mexida. Olha só que show de bola. Agora vamos para a nossa calabresa aqui na panela da costela. Olha só. Pelapa, mas essa calabresa não vai fritar? Gente, só dá uma passada nela no molho, que a defumada, ela tem o sabor peculiar dela. Eu não quero fritar. Eu quero deixar ela nesse ponto que ela está, só dá uma aquecida, juntamente aqui com a costela. O nosso prato está praticamente pronto. Eu só vou acertar, deixar a panela trabalhar um pouquinho com essa calabresa aqui dentro. E já dá uma mexida. Deixa eu te lembrar uma coisa espetacular aqui. Boa. O grão de bico, gente, você deixa ele de molho da noite para o dia. Põe de noite ele de molho num bolo com água. Coloca ele ali dentro e deixa descansar. No outro dia você joga aquela água e você leva a pressão. Vai gastar menos gás. É rápido o cozimento. E ela fica numa textura muito bacana. Olha, gente, nosso prato praticamente está prontinho. Eu vou montar esse prato para você. Tá, ó. Bom, pessoal, prato terminado. Você viu o que o Delapa fez? O Delapa fez tudo separado. Então você vê que você tem uma uniformização. Você tem os legumes al dente, tá? Sem desmanchar, sem nada. Beleza? Olha só a textura da vagem. Então, falando nisso, eu já vou até dar uma bituquinha aqui, ó. Hum. Hum. Gente, o sal ficou perfeito. Nessa de você ir temperando um pouquinho de cada vez, olha. Vamos ver agora a costela que está me interessando mesmo. Eu tirar um pedaço dela e provar, gente. Olha, está derretendo. Eu com faca comum, que não tem nem serra, estou cortando a costela com facilidade. Olha só. Vamos ver aqui. Gente, simplesmente... Hum. Derreteu. Ó. Está delicioso. Simplesmente derreteu. Quero que você faça boa comida na sua casa, tá? Faça questão. Este prato de hoje, eu particularmente amei. Beleza? Quero que você faça. Vamos para os nossos abraços aí, no programa de hoje. O Valdinei Pedro Yamazaki, né? Isso. A Sônia Regina Yamazaki. E a Rosa Yamazaki. Um beijo para vocês. Obrigado por vocês me assistirem, tá? Fiquei muito contente de ter ido até vocês aí, encontrado essa família, trabalhando. Hum. Está gostoso isso aqui. Ainda está o sabor na minha boca. Então, um beijo grande e muito obrigado. E o meu amigo Valdinei, quando você quiser vir assistir o programa, você pede para a mamãe vir, tá? Que eu vou te receber aqui para a vovó, para a mamãe te trazer. Que o Delapa está aqui esperando você, tá bom? Vamos ver. Luciana Larissa. É filha da Tati. A Luciana Larissa assiste o programa todos os dias, tá? Luciana é uma menininha. Eu esqueci de perguntar para a Tati a idade da Luciana, mas ela é pequenininha. Eu estou mandando um beijo para você. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, viu? E agora o meu amigo Gil, Gilvani Assunção, lá da Coca-Cola. O homem trabalha lá. Que bom. Nota 10. Está na reposição de mercados aí. Não podia deixar de falar onde ele trabalha. Tem nada a ver de propaganda, viu gente? Tá? E ele faz uma receita de peixe com manteiga e pimentão amarelo. Me contou a receita. Uma hora eu vou preparar para nós aqui. E eu tenho a Maria Ilda dos Santos, lá do bairro Santa Luzia. Hoje eu mandei meus abraços. Estou feliz de estar fazendo comida para vocês. E agora eu continuo comendo essa delícia de costela, tá? A moda chinesa aqui. E estou indo embora. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.